Bom, assim como muitos de vocês, eu terminei a faculdade com o sonho de fazer uma carreira no mundo corporativo, né? E aí eu comecei trabalhando na área de TI com programação. Fiquei nessa área durante 20 anos e em 2002 eu recebi o convite para trabalhar na área de TI para o Japão. Eu morei lá entre 2002 e 2010 e em 2010 eu voltei de volta para o Brasil, né? Consegui um emprego numa multinacional japonesa e lá para 2014 eu tive uma experiência que mudou minha vida. Eu fui fazer um voluntariado no Mecovila, que fica no sul de Minas, e aí eu descobri que existe um mundo paralelo, assim, que existem novas formas de se organizar, né? Que é possível trabalhar numa organização baseada na colaboração, no consenso, em acolher as diferenças, em acolher a diversidade, olhando para as relações. E aí eu voltei para São Paulo completamente transformado. Falei, cara, eu preciso entender um pouco melhor disso. E aí eu comecei a estudar sobre novas formas de organização, sobre ferramentas, como Dragon Dreaming, sociocracia, holocracia. E lá para 2015 eu resolvi fazer um salto de fé. Eu larguei o mundo corporativo para trabalhar, para empreender com um grupo de empreendedores chamado, que a gente chamou de Baobá, que era uma empresa livre. Era uma empresa onde todos eram sócios, mas ninguém era dono, e cada um era livre para trabalhar no projeto que quiser, o tempo que quiser, da forma que quiser. Esse projeto começou com mais ou menos 5, 7 pessoas, e em um ano a gente chegou a 35. 35 sócios co-criadores. Era uma empresa de startups, a gente tinha 4 projetos lá dentro, e em um ano a gente experimentou de tudo, trazendo práticas de ecovilas, comunicação não violenta, Dragon Dreaming, sociocracia, misturando com práticas de startups, como design thinking, metodologias ágeis, etc. E nesse processo a gente quase se matou, e aí até que depois de um ano a gente resolveu dissolver a Baobá. Dois projetos continuaram, como projetos independentes, mas bebendo dessa inspiração de se organizar de uma forma mais horizontal, com menos hierarquias, com menos comando e controle. E aí terminando essa jornada na Baobá, eu acabei conhecendo esse livro, que é o Reinventando as Organizações, junto com o pessoal da Cuidadoria, que trazia um evento chamado Reinventando as Organizações, um evento mensal, sempre trazendo uma pessoa, um convidado que já navega nesses sistemas de gestão horizontal. E aí eu me apaixonei pelo tema, né? Eu falei, cara, tudo aquilo que a gente viveu na Baobá está escrito nesse livro, né? E aí eu acabei descobrindo os porquês dessa experiência não ter sido bem sucedida. O livro foi escrito por Frederic Lallou, ele é um consultor belga da McKinsey, ex-consultor da McKinsey, e ele viajou o mundo dando consultorias e conhecendo organizações em todo o mundo. Ele é um estudioso de Ken Wilber, que criou a Teoria Integral, e segundo Ken Wilber, toda vez que o mundo passa por um grande salto tecnológico, isso causa um aumento de complexidade, e esse aumento de complexidade empurra o ser humano para um novo nível de consciência. Isso aconteceu quando o ser humano descobriu a agricultura, né? Então, quando, antes da agricultura, o ser humano se organizava em tribos, né? Por no máximo 200 pessoas, tinha sempre um líder, né? O poder estava na mão da pessoa, do líder, que era o mais forte, que podia prover proteção para os demais membros. E aí a gente passou desse paradigma da organização tribal para uma organização baseada em iraquias, em classes sociais, em militares, em clero, em igreja, que são as organizações desse paradigma pós-revolução agrícola. O segundo grande salto foi na Revolução Industrial. E aí esse grande salto tecnológico causou uma nova forma de organização, que é como a gente conhece as grandes corporações hoje. Então, que é muito baseado na meritocracia, no resultado, na silência dos processos, nas entregas, no lucro, né? E agora a gente está passando por um terceiro grande salto de consciência que vem junto com as tecnologias da internet, internet das coisas, inteligência artificial, robotização, etc. Então, Lalo fez assim que a gente pergunta, né? Bom, isso aqui é mais ou menos a cabeça do Ken Wilber, né? Da teoria integral, que ele fala dessa escala de cores, que são os níveis de consciência, as linhas de desenvolvimento, etc. É uma teoria meio bem complexa, né? Aqui a gente tem um outro estudioso, que é o Richard Barrett, que traz esses níveis de consciência em sete níveis, né? E o mundo está passando desse nível 4 para o nível 5, segundo a teoria do Barrett. E o Ken Wilber fez a seguinte pergunta, né? Como é que são as organizações que estão alinhadas a esse novo nível de consciência que a humanidade está entrando, né? E aí ele pesquisou 12 empresas com mais de 100 funcionários e com práticas alinhadas a esse nível de consciência há mais de 5 anos. E pela surpresa dele, ele encontrou empresas de até 40 mil funcionários, que é a AES. Hoje ela voltou, na época que ele estudou, a AES tinha, trabalhava com esses conceitos. Hoje ela voltou atrás e trabalha com o conceito anterior, né? O paradigma anterior. Mas ele encontrou 12 empresas de setores diferentes com práticas consistentes há mais de 10 anos. E aí ele, pela surpresa, mais uma surpresa muito legal, é que apesar dessas empresas nunca terem se conhecido, elas tinham práticas muito parecidas. E ele agrupou essas práticas em três grandes pilares, que é o propósito evolutivo, a autogestão e a integralidade. A autogestão é muito mais sobre como a gente se organiza de uma forma autogerida, com autonomia, com liberdade, mas também com responsabilidade. Então não é aquela coisa totalmente horizontal, né? Onde todo mundo é igual, todo mundo tem poder de voto e as pessoas vão passar três dias por semana em reuniões de assembleia. Não é isso, tá? Tem vários tipos de estruturas onde as pessoas podem trabalhar de forma autônoma, fazendo círculos que podem representar minifábricas, círculos pequenos que têm total autonomia dentro de um ecossistema que é a organização. Então a gente tem equipes mais autônomas, não existe organograma, não existe cargo fixo, a decisão é distribuída, né? E as informações são totalmente transparentes. A integralidade, que é o segundo pilar, tem a ver com trazer toda a humanidade para dentro da organização. Então geralmente quando a gente entra na nossa empresa, aperta lá, coloca o dedinho no leitor biométrico, a gente deixa 80% do que a gente é para fora. A gente entra só com a nossa parte lógica, analítica, profissional, né? A gente só entra com o job description, que é uma parte do que a gente é. E deixa para trás a nossa inteligência emocional, sinestésica, moral e espiritual, né? E deixa a nossa criatividade, a nossa ancestralidade e tudo mais que nos representa. Talento, vulnerabilidades, moral, ética e valores. Então o próximo pilar é o propósito evolutivo. Então o propósito evolutivo, ele vem como uma evolução do planejamento estratégico, né? Então como a gente está entrando nesse novo nível de consciência altamente complexo, é muito difícil a gente fazer um planejamento baseado no que a Deise falou, em olhar para o retrovisor. Prever e controlar é algo que está impossível de ser feito nos dias de hoje. Por quê? Porque se eu fizer um planejamento de 5, 10 anos, no ano que vem pode surgir uma tecnologia nova, uma startup que vai jogar o meu planejamento por água abaixo. Então eu preciso criar ferramentas para entender o todo como um ecossistema, entender a organização como um sistema vivo, como um organismo vivo que interage dentro de um sistema. E todo organismo vivo, ele tem órgãos de sentidos. Então a gente precisa criar mecanismos dentro da organização que consigam perceber e responder com o que o mercado pede, com o que as pessoas pedem dentro da organização e indo para um norte que não é algo fixo, definido pela diretoria e que é cascateada de cima para baixo. Aqui a gente entende a organização como um sistema vivo, que não tem previsões ou metas e que vai se adequando de acordo com o que o mercado vai pedindo, com as mudanças, de uma forma bastante ágil. Então aqui tem uma frase muito legal do livro, que as previsões são avaliadas num mundo complicado, mas elas perdem toda a relevância num mundo complexo. As organizações TIO fazem as pazes com o mundo complexo em que a perfeição nos escapa. Elas escolhem não a melhor decisão possível, mas uma solução viável que possa ser implementada rapidamente. Então, entender como um organismo que, é como se fosse uma bicicleta, um organismo com planejamento estratégico, é tipo assim, eu quero ir do ponto A até o ponto B e aí eu construo uma estrada de ferro, uma locomotiva e um trem para chegar até o ponto B. Esse é o planejamento estratégico. O propósito evolutivo é como se fosse andar de bicicleta. Então eu sei para onde eu tenho que ir, mas são esses micro-movimentos que me mantêm em uma linha e eu tenho total liberdade de pegar um atalho ou ir para um lado direito ou esquerdo de acordo com as condições que vão acontecendo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a tradução do livro. Esse livro foi trazido para o Brasil através de uma iniciativa de tradução colaborativa. Então a gente fez um chamado na internet e em três dias a gente teve 80 pessoas interessadas em traduzir o livro. E aí o mais legal é que a gente não fez nenhum tipo de seleção. de seleção, todo mundo que falou que só tinham duas condições, né? Uma autoavaliação de que o inglês é avançado e fluente e que estivesse disponível para se comunicar numa plataforma que a gente definisse para que não houvesse problemas de um traduzir de um jeito, outro traduzir de outro, né? E aí a gente conseguiu traduzir esse livro em seis semanas. Teve gente que traduziu quatro parágrafos, teve gente que traduziu 40, né? E ele foi totalmente autogerido. A gente conseguiu criar uma organização temporária utilizando todos os conceitos do livro de autogestão, propósito evolutivo e integralidade. Então as pessoas entraram como tradutor, mas colaboraram de outras maneiras. Teve gente que fez, colaborou na campanha de crowdfunding, teve gente que colaborou com o design, teve gente que colaborou fazendo posts. Então, no final a gente conseguiu mover um grupo de 500 pessoas entre tradutores, editores, revisores, pessoal que trabalhou na campanha, patrocinadores. e aqui é como a gente fazia as nossas reuniões de trabalho no Zoom. Esse foi o lançamento no Colabora América. Então, a tradução foi feita em seis semanas. A campanha de crowdfunding também teve seis semanas. A gente conseguiu arrecadar 70 mil reais. E batemos a meta em 120%. Tivemos sete patrocinadores. O que mais? E isso possibilitou a gente a imprimir 3 mil cópias. E a gente teve um excedente de 10 mil reais na campanha, que foi investida no desenvolvimento do jogo, que a gente está trabalhando agora. A gente está desenvolvendo um jogo baseado no reinventando. e tem o pessoal do Regenera que está trabalhando em cima de um mapa, que é um mapeamento para identificar o nível de consciência da empresa. Bom, e aí eu termino com essa frase, que eu não sei, eu não tenho certeza se é de John Lennon. Algumas pessoas falam que é John Lennon, outras. Que um sonho e um sonhado sozinho é apenas um sonho, que um sonho e um sonhado junta a realidade. Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado.